E o que será que esse pedreiro vai plantar dessa vez, hein? Ixi, só quero ver essa, hein? É, gente, aqui deu ruim. Depois de prontinho, a dona comprou uma geladeira que não cabia no outro canto lá, comprou uma geladeira do tamanho do mundo, não coube. Agora eu tive que cortar essa base pronta pra poder passar a geladeira pra esse canto. Tive que arrancar tudo com cuidado porque eu não poderia trocar o piso e não queria que quebrasse mais piso. Fui cortando ali, segurando a tradeira pra não escorregar. Acentei ali, certinho, na mesma altura nivelada, por mais que com risco ali, vai ficar debaixo da geladeira, vai acabar escondendo e tal. Fechei a base num tamanho menor, que ali vai ser um armário em cima. Fiz aqui na viva de novo ali, que é o 45 grau. Usei a fita pra poder fazer o fechamento, a cunha de baixo, pra poder dar a altura do rodapé certinho e o rejunte entra por baixo. Usei a máquina vibratória pra poder ajustar, porque tava difícil, tava empurrando e não tava indo. Parece ser muito rápido, mas esse vídeo tem mais de 10 minutos. Eu empurrava ali, acertava um lado, empurrava o outro, até acertar. Demorou. Usei a fita automotiva, o pessoal pergunta bastante pra que serve pra manter o fechamento do 45 grau ali. Se você gostou do vídeo, deixe se eu gostei e segue o perfil.